Vamos falar de autocuidado? Olha só essa imagem. A pessoa está dirigindo um automóvel e aí acende a luzinha do óleo. Precisa trocar o óleo, está acabando o óleo do motor. Aí ele para o carro, vai lá atrás, pega aquela chave de roda para trocar o pneu, entra, bate no painel e quebra o vidro do óleo, que está avisando ele que está acabando o óleo. Entra no carro e fala, tranquilo, já não tem mais essa informação. Só que ele vai andar mais alguns quilômetros, dezenas, e o motor para, funde. Por quê? Porque tinha que ter trocado o óleo, tinha que ter acrescentado o óleo. Então, você não pode lidar com a sua saúde assim. Você é um praticante de yoga, o seu corpo manda sinais e eles ficam mais evidentes que a sua energia está baixando ou que você está se preocupando demais com uma coisa e se aderenando à sua vitalidade. Aí aquilo é o preâmbulo, é o anúncio de uma doença, sinônimo de desarmonia. Você recebe sinais do seu corpo, vai lá, preenche, recarrega de energia e não interrompe o sinal que o carro está te avisando. Todo esse sistema de sabedoria chamado metabolismo está te avisando através das práticas de yoga.